Oi meus amores, tudo bem gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia, aliás, da nossa tarde que agora vai dar meio dia. E agora que eu resolvi iniciar esse vídeo pra vocês, tá? Meus amores, ignorem meu cabelo que tá meio balançado, vou tomar um banho aqui a pouco. Agora eu vou preparar um almoço aqui pra gente, que já tá quase na hora de a gente almoçar, o marido vai vir almoçar em casa, enfim. E resolvi gravar pra vocês assim do nada, sabe? Peguei o celular e falei, vou gravar um pouquinho dessa rotina hoje. Então eu quis gravar pra vocês um pouquinho da nossa rotina de hoje, tá? Como eu falei pra vocês, agora vai dar meio dia. Gente, eu vou tirar também esse esmalte da unha que já deu, tá todo descascado. Então eu vou passar uma acetona aqui com algodão rapidinho pra tirar. As crianças estão aqui na sala, estão brincando, coloquei o colchão. Coloquei vários brinquedos pro Nicolas brincar aqui pra estimular ele, pra ver se ele consegue engatinhar, sentar. A sentar ele tá quase firmezinho, engatinhar também. Então eu tô incentivando ele nessa fase. Eu vou mostrar pra vocês agora, ele tá aqui. Ai, gente, tá muito fofo, vou mostrar ele. Ó, gente, coloquei esse colchão com vários brinquedinhos aqui, brinquedinho colorido pra chamar a atenção dele. Ele já tá há bastante tempo aqui, então ele já tá ficando, já tá querendo sair daqui. Já ficou bastante. Aí coloquei esses mordedores que eu comprei pra ele, que é com gelzinho. Aí comprei também uma girafinha. Quem acompanha lá no Instagram viu que ele gostou bastante, que é essa daqui. Gente, ele amou essa girafinha. Ela faz o barulho assim com o pescoço, ó. Ele gosta bastante. Aqui, filho. Então é o meu celular. É, ele gosta de ficar assim perto do Arthur também. Dá oi, filho. Oi. Aqui, filho, ó. Oi. Ah, ele rindo. Gente, ele gosta muito dessa girafinha. Aí eu coloco ele aqui. Aí eu estimulo também ele assim, ficar de bruxo pra ele ver se ele consegue engatinhar. A sentar também, ele tá quase aprendendo. Aí estudo no seu tempo, não tô forçando nada. E deixo eles aqui enquanto eu vou fazer algumas coisas. Aí agora separei também umas roupinhas do Nicolas pra lavar. Não tem roupa nossa pra lavar, graças a Deus. Mas tem pra dobrar. Então é sempre assim. Quando tem pra lavar, quando não tem pra lavar, tem pra dobrar. Quando não tem pra dobrar, tem pra lavar. Hoje eu vou lavar as roupinhas do Nicolas, eu vou colocar de molho. Gente, tá um sol lindo, um dia lindo. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o dia hoje. Vou mostrar pra vocês também as minhas plantinhas. Já nasceram, gente. Vocês lembram que eu fiz uma horta, gravei pra vocês. Então, já tá bem grande. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou lá pro quintal pra mostrar. Gente, ó que dia lindo. Ó que céu azul. Nossa, muito, muito, muito lindo. Como eu falei pra vocês, ontem eu lavei roupa. Então hoje eu não vou lavar. Eu vou tirar essas daqui do varal pra dobrar. E, gente, olha o tamanho das plantinhas. Olha o tamanho que já está. Esse aqui é o coentro. Ó, já tá bem grandão. Esse aqui é a cebolinha e a salsa. Olha o tamanho que já tá também, gente. Tá bem grandão. Aqui é a da pimenta. A da pimenta ainda não deu as caras. Tá demorando bastante. Nem sei se vai vingar isso aqui, gente. Aí aqui essa plantinha, meu esposo que trouxe pra mim também. Eu coloquei tudo aqui fora pra tomar sol. Coloquei o coqueirinho aqui também pra tomar sol. Coloquei todas as plantinhas aqui fora. Ó, aqui tá aqui também. Coloquei também essa daqui aqui fora pra tomar um solzinho. Enfim, gente, tá tudo. Pra parar aqui o almoço, vou começar. Já deixei arroz e feijão pronto. É isso? Abaixa. Deixei arroz e feijão pronto ontem à noite. Então eu só vou fazer um frango pra gente almoçar. O marido acabou de ligar falando que ele não vai vir almoçar. Então eu vou almoçar só eu e o Arthur. O Nicolas fica aqui. Ó. Oi! Gente, eu quero comprar uma cadeirinha pra ele urgente. Porque esse bebê com força não tá dando mais pra ele. Não tem nada de confortável. Então eu quero comprar uma cadeira pra deixar ele sentadinho. E que vai forçando também a coluna dele. E é bem melhor. Então eu vou preparar o almoço aqui, gente. Que já é mais de meio dia. Então o Arthur gosta de almoçar cedo. Eu vou preparar aqui o franguinho. Eu não vou lavar louça. Não tem louça na pia. Graças a Deus eu lavei tudo cedo. Então agora tá tranquilo de louça. Então eu vou começar a fazer o almoço aqui. Gente, só tem essas loucinhas aqui. Que eu vou dar uma lavada. Que isso aqui ainda sobrou umas coxinhas que eu fiz. Ainda tem bastante aqui. Isso aqui a gente gosta bastante aqui em casa. A gente come muito. Então eu vou temperar ela. Mas antes eu vou dar uma lavada. Bom, gente. Lavei aqui. Agora eu vou temperar. Vou colocar a páprica. Vou colocar orégano. Que eu gosto muito, gente. Já falei que eu gosto de orégano em tudo. Praticamente. Aí eu vou colocar sal. E pra finalizar eu vou colocar um pouquinho de chimichurri. Aí eu vou deixar aqui pra pegar um pouquinho o gosto do tempero. Vou deixar na geladeira um pouquinho. Enquanto isso, gente. Eu vou fazer o tempero caseiro. Vou cortar a cebola e alho. E vou triturar pra fazer meu tempero caseiro. Ó, já separei tudo aqui. Aí agora eu vou tirar o alho da casquinha. E depois eu vou triturar tudo. Bom, gente. Já tirei toda a casquinha do alho. Agora eu vou colocar aqui no triturador. Aí agora eu vou cortar a cebola. Vou dar uma lavada aqui na cebola. E agora eu vou cortar a cebola assim no meio. E depois eu vou fazer o outro corte. Aí eu vou colocar ali no triturador também. Arthur, para de barulho aí, Arthur! Bom, gente. Aí eu já coloquei aqui a cebola e o alho. Agora eu vou colocar alguns temperos. Que eu gosto de fazer assim temperadinho, sabe? Aí eu vou colocar um pouquinho de páprica. Um pouquinho de orégano. São os temperos que eu uso no dia a dia. Então acrescentando aqui, fica bem mais fácil. Aí eu vou colocar sal. Colocar só um pouquinho de sal. Vou colocar chimichurri também. Aí eu vou colocar, gente, um pouquinho de óleo. Um pouquinho mesmo. Meu óleo está até acabando. Acho que até acabou, ó. Vou colocar essa quantidade aqui, gente. E está ótimo. Vou colocar aqui. Agora eu vou tampar. E vou... Bom, gente. Eu triturei tudo, ó. Ficou assim bem picadinho. Ó, bem temperadinho. Agora eu vou colocar no pote. Para guardar. Agora eu vou colocar no pote e ele colocar na geladeira. Para eu ficar usando o dia a dia. Aí, gente. Vocês lembram da casca do alho e da cebola? Me falaram que é muito bom colocar nas plantinhas. Então eu vou colocar nas minhas plantas. Eu nem sabia. Uma amiga que me falou, me deu a dica. Então eu vou colocar lá nas minhas plantinhas. Ó, gente. Eu vim aqui fora para colocar as casquinhas na planta. Eu não sei se é assim que coloca. Eu acho que é assim. Amiga, se você estiver vendo esse vídeo, pelo amor de Deus. Fala se é assim que tem que colocar. Porque ela assiste os vídeos. Então ela me deu a dica. Aí eu vou colocar. Aqui. Nessa daqui também. Então, coloquei o tempero aqui nesse potinho. Olha a quantidade que deu, gente. Dá para usar bastante aí durante a semana. Então facilita muito no dia a dia. Aí aqui eu cortei batata doce e abóbora para fazer a papinha do Nicolas. Aí nessa panelinha aqui eu coloquei um pouquinho de óleo. Só um pouquinho mesmo, gente. Só para dizer que eu não coloquei. Aí coloquei cebola. Aí agora eu vou dar uma refogadinha. E depois jogar o legumes. A cebola já deu uma refogadinha. Agora eu vou colocar os legumes. Para refogar também. Então, gente. Eu já dei uma viradinha aqui. Os legumes na cebola. Vou colocar uma pitadinha de sal. Só meleia a colher. Só para dar um gostinho. Para não ficar aquela coisa sem sal, sabe? Aí agora eu vou colocar água. E vou deixar ferver. É só isso que eu faço, tá? Bom, gente. A comidinha está quase pronta. Vocês viram aí que eu coloquei as casquinhas de cebola e de alho lá na plantinha. Foi uma amiga minha que me falou que é bom colocar a casca de legumes, casca de alho e cebola nas plantinhas. Eu não sabia. Ela falou que é para criar adubo. Aí eu vou colocar as cascas de legumes também que eu fiz agora para o Nicolas. Eu vou colocar lá. Eu vou colocar lá nas plantinhas também. Então, gente. Eu aproveitei também. Já estou preparando a papinha do Nicolas. Vocês viram aí que eu refoco só com cebola. Boto um pouquinho de alho. E é só isso que eu faço. Não coloco mais nada. O franguinho já está pronto. Deixa eu mostrar para vocês. Ficou um pouquinho queimadinho. Mas é assim mesmo. Ó, gente. O franguinho já está prontinho também. Deu uma queimadinha. Passou do ponto. Mas a gente come assim mesmo. Gente, eu vou colocar o almoço do Arthur. E vou comer um pouquinho. Aí quando a papinha do Nicolas estiver pronta. Eu vou bater no liquidificador para dar ele. Eu não vou dar ele agora. Porque ele acordou agora há pouco. Então quando ele acorda assim ele não come logo. Ele espera um pouquinho para comer. E ele já está ficando irritadinho. Eu vou colocar a roupa dele de morro também daqui a pouco. E é isso, gente. Eu vou almoçar. E daqui a pouco eu apareço por aqui, tá bom? Bom, já coloquei a nossa comidinha no prato. Tinha sobrado saladinha de ontem. Eu acrescentei hoje para comer. Aí feijão, arroz, franguinho. Gente, agora eu estou muito focada na dieta. Preciso perder barriga urgentemente. Então meu pratinho vai ser sempre assim. Com saladinha. Bem pouquinho mesmo a comida. Para a gente manter aí o foco. Aí já coloquei aqui para o Arthur. Arroz, feijão e franguinho também. O legumes aqui está cozinhando. Ainda está um pouquinho duro. Então assim que eu acabar de almoçar. Eu já vou bater no liquidificador para o Nicolas almoçar também. Almocei agora. Deu um banho no Nicolas aqui. Tomou um banho gostoso. Vou trocar a roupa dele agora. E vou bater a papinha dele para ele comer. Porque ele já está chorando de fome e de sono. É provável que ele coma e durma. Porque depois do banho, gente, ele capota. Então eu vou trocar a roupinha dele aqui. E depois eu falo mais com vocês. Agora são duas horas da tarde. O Nicolas dormiu. Depois que ele comeu, ele dormiu. E aproveitei também um banho também. Aí agora eu vou dar uma organizada aqui na cozinha. Porque depois do almoço ficou um monte de louça aqui na pia. Então eu vou dar uma lavada para não acumular. Não juntar com a louça do dia da janta. Então eu já vou dar uma organizada aqui nessa pia. A cozinha não está bagunçada. Então eu não quero deixar louça aqui na pia. Então eu vou dar uma organizada. Aproveitar que ele está dormindo. E depois eu vou tirar esse esmalte da minha unha também. Que está horrível. Então bora lá, gente. Dar uma organizada aqui nessa pia. Bom, gente. Lavei todas as louças. Deixei a pia limpinha. Sem louça nenhuma. Eu só não vou guardar porque vocês sabem que eu detesto guardar louça. Então eu vou deixar ela secando ali. Para eles que eu comprei esse corredor. Então é isso, gente. Pia limpa e louças lavadinhas. Tudo ok. Gente, agora são 4 horas da tarde. 4 horas não. 4 e meia. E agora que eu apareci por aqui, gente. Aproveitei bastante criança. Estava brincando com eles ali na cama. E esqueci da hora. Então, agora eu vou fazer um lanchinho da tarde. Tem um bolinho. Um resto de bolo de laranja. Então a gente vai tomar café com esse bolinho que tem. Então eu só vou preparar um cafezinho. E a gente vai tomar. Gente, acabei de ganhar mais plantinhas. Gente, eu estou nessa fase de gostar muito de plantinha. Sabe quem me acompanha aqui desde sempre. Sabe que eu tento, tento ter plantinha. Mas as bichinhas morrem. Eu cuido bem direitinho. Não sei o que acontece. Não sei se não é a terra que eu uso. Que não é a ideal. Mas agora eu vou me dedicar bastante às minhas plantinhas. Vou cuidar. Gente, desculpa o barulho. É porque o Arthur está jogando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as plantinhas que eu ganhei. Ó, gente. Está aqui nesse saquinho. E eu vou procurar. Eu não tenho potinho para colocar. Então eu vou ter que comprar. E eu não sei o que eu vou fazer aqui com elas agora. E eu vou mostrar para vocês as plantinhas que eu ganhei. Gente, eu estou muito feliz. Eu mostro para vocês de manhã lá na frente. Como é que está ficando bonitinho. E quando estiver tudo pronto. Eu mostro para vocês lá minhas plantas. Ai, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui foram as plantinhas que eu ganhei. Ai, gente. Que lindas. Olha essa aqui. Que fofa. Só não me pergunte o nome, tá? Gente, que eu não vou saber dizer o nome de nada aqui. Eu esqueci tudo já. Ela até me falou, mas eu esqueci. Olha essa. Que linda. Essa aqui eu vou saber. Essa aqui é a babosa. Ó, gente. Ela me deu esse pezinho assim. Ó, vou plantar. Eu gosto muito de babosa. Babosa para o cabelo é ótimo, né? Tem essa daqui que eu achei ela muito linda. Olha que planta linda, gente. Bem charmosa, né? Vai ficar muito linda no vasinho. Tem essa daqui também. Ó. Essa é linda. E essa daqui eu acho que é a mesma planta. Pera aí. Ó, essa daqui. Essa eu achei linda também, gente. Mas eu esqueci o nome agora. Ó que linda é essa. Olha dentro. Ai, gente. Vai ficar tudo lindo minhas plantinhas. Eu vou arrumar tudo bonitinho. E ainda veio com esse vasinho aqui. Vou colocar a babosa aqui dentro. Aí eu vou arrumar direitinho e mostro para vocês, tá? Em outro vídeo. Porque hoje eu não vou ter vasinho para colocar. Então no próximo vlog eu vou mostrar para vocês como é que ficou. O resto de bolo. Bolo de laranja. Aqui, ó. A gente vai tomar café com esse restinho de bolo que sobrou aqui. Daqui que não sai do meu lado. Meu companheiro fiel. Né, filho? Ah, gente. Ele brincando com a girafinha que eu comprei. Ele bate essa coitada. Nossa, tadinha dessa girafinha. Sofre. Que ele aprendeu que tem barulho. Então ele fica balançando para fazer o barulho. Ah, gente. Muito esperto. Então, meus amores. Eu vou tomar café agora. Dar café para as crianças. Para as crianças não. Para o Arthur. Então, meus amores. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De ter acompanhado a nossa rotina de hoje. Eu sempre gosto de vir mostrar para vocês a minha rotina com as crianças. Minha rotina de dona de casa. Como mãe. E eu sei que vocês gostam de acompanhar. Tá? Então é isso, meus amores. Não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se inscrever no canal. Você que não é inscrito. Tá bom? E é isso, gente. Ah, e me siga também lá no meu Instagram. Que está rolando um mega sorteio por lá. Então vão lá conferir. Me segue para você fazer parte desse sorteio. Né? Então vão lá. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Então é só você clicar que você vai direto lá para o Instagram. Me segue também lá no Facebook. Tá bom? Então, gente. Eu vou finalizando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então, até o próximo vlog. Tchau, tchau, tchau.